Relógios caros ou joias nos braços ou nos dedos. No semáforo, isso é um grande atrativo de marginais. Professores aprovam a continuidade da greve iniciada há mais de uma semana. A decisão foi tomada em uma assembleia geral da categoria. A greve dos servidores da educação estadual completa hoje 11 dias. E segundo a categoria, com 85% das escolas sem aulas. E sem acordo nem contra a proposta às reivindicações, os trabalhadores aprovaram a continuidade do movimento durante a assembleia na manhã desta terça-feira. Nós estamos no 11º dia de greve, 850 mil alunos estão sem aula e o governo vem dizer que não pode atender as reivindicações. Então a greve continua. Os trabalhadores em educação no Estado reivindicam reposição de 20% nos vencimentos, pagamento dos salários no mês trabalhado, assinatura das promoções e aprovação do plano estadual de educação. Desde que foi deflagrada a greve, houve duas reuniões com o governo, porém sem nenhuma proposta de atendimento às reivindicações. A secretária de Educação, Milka Severino, afirmou ao Jornal do Meio Dia que o governo não tem condições de atender às reivindicações de aumento salarial dos professores. A falsificação da carteira de estudante é fato cada dia mais comum. Existe também a denúncia de que organizadores de eventos tentam burlar a lei e dificultar o direito do aluno de pagar metade do preço pelos ingressos. Para fazer a carteira na União Brasileira dos Estudantes, é preciso preencher o formulário com dados pessoais e da instituição de ensino, apresentar comprovante de matrícula e de pagamento da mensalidade ou da matrícula e pagar taxa de R$ 10. O documento dá direito a 50% de desconto para a entrada em eventos como shows, peças de teatro e cinema. Mas o direito do estudante tem sido prejudicado pela existência de fraudes, principalmente a falsificação de carteiras. Organizadores de alguns eventos, por exemplo, estão até reforçando o número de documentos solicitados para a comprovação da condição de estudante. A lei está bem clara, ela traz no seu texto que a preemissão da carteira de estudante, o aluno tem que trazer o comprovante de matrícula e ele trazendo esse comprovante de matrícula, ele tem que ter a carteirinha sem o comprovante auxiliar. Eu acho que de forma arbitrária eles estão agindo em uma forma de burlar a lei. O presidente da UBE, Goiás, pede maior fiscalização no combate à falsificação de carteiras. O assunto vai ser discutido hoje em uma reunião entre o PROCON e o Ministério Público. Dilson Peixoto cita as formas como os falsificadores agem. Além de falsos líderes estudantis que visitam as escolas e fazem a carteira falsa, trazendo prejuízo para os alunos que às vezes nem recebem a carteira, acabam levando um calote, tem casos aqui da nossa própria carteira que tem sido falsificada. O pessoal tem tirado de chefe colorida, falsificando e emitindo com a nossa carteira. Olha, como esse assunto acaba gerando muita polêmica, o Jornal do Meio Dia decidiu fazer o seguinte, fazer um debate sobre todos os meios e instituições envolvidas nessa discussão. Por isso, o Dilson que falou dessa matéria está aqui ao vivo. Dilson Peixoto, que é presidente da União Brasileira de Estudantes da UBE. Boa tarde a você. Boa tarde. E também ao José Pedro Celestino, que é sócio-presidente do Carna Goiânia, é um dos promotores de eventos aqui da cidade de Goiânia e também do Estado. Boa tarde a você. Boa tarde. E a Sara Chimenez, do Procon. Boa tarde, Sara. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agora, Dilson, vamos começar por você. Já que você disse ali na matéria, por que que hoje tem tanta carteirinha de estudante, eu quero saber se tem muita gente que tem carteira de estudante aí, que na verdade não estuda. Tem ou não tem? Ah, certamente tem sim. Por quê? Em 2001, lançou-se a medida provisória, que quebrou o monopólio da UNE e da UBS na emissão das carteiras de estudantes. Então, agora, a nova legislação garante o quê? Que a própria escola ou faculdade emita a carteira de estudante, os grêmios estudantis, os CEAS, o grêmio. Todo mundo. Todo mundo emita a carteira. Então, vamos supor, a escola estadual vai criar a sua própria carteira. A própria diretora acaba fazendo para professor, para filhos dos professores, para parentes. Então, a entidade não é a grande vilã da questão. Mas o problema não começou depois de 2001 também? Antes já havia esse problema em menor gravidade, mas já existia? É, a gente tem casos insuficiados na imprensa, né? Até a questão, a legislação, ela garante o quê? Apenas um comprovante. O próprio carimbo é um comprovante. O nosso formulário carimbado, ele é um comprovante, né? Para a gente estar emitindo a carteira. Então, o pessoal, às vezes, consegue até estar falsificando esse carimbo da instituição de ensino, trazendo para a gente, a gente tem que emitir a carteira. Não é, Pedro? Com esse derramo de carteiras aí, muita gente que nem estuda,